E a polícia militar está fechando o cerco contra aquelas pessoas que ainda costumam beber e sair dirigindo por aí. Ontem à noite a PM realizou a operação Direção Segura em Aracatuba e região. Policiais militares abordaram os motoristas que passaram pelas avenidas Joaquim Pompeu de Toledo e da Saudade aqui em Aracatuba. Todos os condutores tiveram que passar pelo teste do bafômetro. Além disso, os PMs aproveitaram para checar os documentos dos veículos para ver se estava tudo em ordem. A ação pretende diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com a direção. Diversos policiais militares participaram da operação. E até o fechamento desta edição, a PM ainda não tinha divulgado um balanço desse trabalho.